Fica de 4, bota a mão na cara Rebola me chama com esse olhar de safada Toma na bunda, na cara, onde você quiser Me pede, bota liçoca e eu boto em tua mulher Tá tomando gostosa, tá na ponta do pé Vem, vem, senta na ponta do pé Bastou uma sentada pra destruir minha vida Toma na bunda, na cara, onde você quiser Me pede, bota liçoca e eu boto em tua mulher Tá tomando gostosa, toma seu presente misterioso Os sem amor que te folha de gostoso na teta Não tem cor de frente pro mar Impressionante, ela quica em mim na frente do espelho Marquinha afiada e pince no peito Eita caralho, ela me enxerga demais Tá, tá, tá aqui no peito Não tem que ser no peito, tá, 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 tá Entendeu, entendeu Na, na, na base dos amigos, tem um isque, tem bebida O som tá no talo, aí elas se animam Rebola vai piranha, que hoje você tem covid Ah, ah, tem que o dog tá pro clima Fica de 4, bota a mão na cara Rebola me chama com esse olhar de safada Toma na bunda, na cara, onde você quiser Me pede, bota ali, soca e eu boto em tua mulher Tá tomando gostosa, senta na ponta do pé Vem, 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 senta na ponta do pé Bastou uma sentada pra destruir minha vida Toma na bunda, na cara, onde você quiser Me pede, bota ali, soca e eu boto em tua mulher Tá tomando gostosa, toma seu presente misterioso O sem amor que te fode gostoso na teta do beco de frente pro meu Impressionante, ela quica em mim na frente do espelho Marquinha afiada e pente no peito Eita caralho, ela me enxerga demais